No finalzinho da manhã deste último sábado, dia 31 de julho, a polícia militar foi acionar a comparecer na área central onde um suspeito de ter praticado um furto estava sendo detido por populares. Rapidamente a guarnição se deslocou e juntamente com o suspeito foi encontrado duas armas brancas, facas que supostamente ele teria subtraído de uma loja de um tecilhos aqui na cidade de Cacoal e também junto estava este perfume que ele não soube comprovar se havia ou não adquirido de forma lícita, mas diante das informações a polícia então o conduziu aqui para a delegacia de polícia. Este perfume teria sido subtraído de uma farmácia na área central, o valor dele R$ 94,99, este vidro de perfume e também essas duas facas que estamos mostrando para vocês, uma faca tipo açougueiro e o valor dela R$ 34,00 que teria sido subtraído de uma loja de utensílios na cidade de Cacoal e agora ele também não conseguiu justificar os policiais o porquê e para que estava com esses objetos furtados, qual seria a finalidade. Mas diante aí da suspeita, já que ele estava com os produtos, a polícia militar o conduziu aqui para a delegacia de polícia, registrou a ocorrência de furto, encaminhou o mesmo aqui para o comissariado da polícia civil, aonde agora ele estará à disposição da justiça para responder pelo ato ilícito praticado. Então, vamos lá.